Outras novidades, só colombá-la. Este é o original, o número 1 da NET. Quem são? O que é que eles fazem? O que é necessário para ser um blogger? E já cá estão os convidados, são eles de Tóxiproduções. O blogger? Não, o número 1 da NET. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, boa tarde. Obrigado até mesmo pelo convite. Ok, temos também o Rei Procurado, ele que é presidente da Associação dos Bloggers. Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. E também temos o New Music. New Music. O blogger dos bloggers. Obrigado pelo convite. O quê? Os bloggers dos bloggers. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Olha, vamos começar com uma matéria de Carolina Martinho e depois vamos ouvir as vossas opiniões sobre o que é um blogger e o que faz, está bem? Vamos então ver. Muito se fala sobre blogs, mas poucos conhecem ou compreendem o papel deles. Blogs são diários de publicação, páginas online atualizadas com frequência, que podem ser diários pessoais, periódicos ou empresariais. Atualmente, são muito usados em estratégias de marketing. Digamos que são formas de comunicação de pessoas e de instituições com o mundo. No início, os blogs eram espaços para as pessoas escreverem sobre as suas atividades diárias. Isso incluía as tarefas cotidianas que seriam, de alguma forma, interessante para os amigos e para as pessoas próximas. O blogger é aquele que mantém o blogativo. Quase nenhum canal não digital consegue dar voz às pessoas simples e os bloggers podem atrair milhares de pessoas em um único dia. Dessa maneira, os temas são incontáveis. As pessoas podem fornecer dicas sobre cozinha, comentários sobre notícias, desporto, investimentos, saúde, tendências políticas, entre outros. Estes são apenas alguns exemplos da quantidade de assuntos que os bloggers dedicam-se a escrever. Vamos voltar ao estúdio para dar sequência ao nosso tema. Ok, vamos então agora começar a nossa língua fiada. O que é um blogger? Nós, na verdade, já ouvimos a definição desta matéria da Catarina, mas vocês podem sempre, por vossas palavras, dar aqui o vosso conceito. É o seguinte, pela matéria que já se apresentou aí, o blogger em si é mesmo assim, mas independentemente da pessoa que vai usar o blogger. No nosso caso, nós usamos o blogger para divulgação de música, vídeo e notícias. Isso independentemente da pessoa. O detox também faz a mesma coisa. E aí, que nós vimos a matéria, aí representa que as pessoas que aderiram ao blogger, é para a matéria de cozinha. Um conteúdo diferente daquilo que vocês fazem. Existem vários tipos de blogger. Sim, existem vários tipos de blogger. Tem o de moda, de bocadinho aí, culinária. Mas agora, o nosso blogger está criado para música e vídeos. Está ligado, vocês estão mais na vertente musical, não é? Musical, sim, sim. Estão mais na vertente musical. O detox, a partir do momento é que tu te tornas um blogger? O que é que faz com que tu vais... Tipo, eu detox, eu comecei como youtuber. Eu comecei como youtuber quando... Eu abri um blog em 2016. Ok. Em 2016. Ou a princípio, quando eu comecei com essas cenas de internet, usar a internet, eu comecei como youtuber. Não é a mesma coisa, ser um blogger e ser um youtuber? Ou é a mesma coisa? A linhagem é a mesma. A linhagem é a mesma. A linhagem é a mesma. Eu comecei por ele usar, no princípio, youtube. Ok. E uma outra plataforma. E uma outra plataforma. E senão, o que ele faz não muda muito de ser blogger. Ok. Ok. Mas estavas a dizer, editor? Sim, eu comecei como youtuber. Então, o meu canal, como tem muita expansão, em 2016 abriu o meu blogger, nesse caso agora associei o meu canal do youtube com o meu blogger. Ok. O youtube é só posto vídeos, o blogger posto áudio para o meu blog. Ok. Tem uma coisa que eu gostaria aqui de esclarecer ou de perguntar, né? Blogger é quem faz, quem trabalha com o blog, certo? Então, temos o blog e temos o blogger. Sim. Tipo, a expressão que tem, posso dizer assim... Sim, bloggers. Blogger, porque blogger é inglês ou da origem latina. Agora, o português, o brasileiro, é blogueiros. Blogueiros. Ok. Sim. Que são as pessoas que trabalham com blogs. Com blogs. Que é o site. E tu tens... Diz, diz. Não, não. Gostaria de saber do rei procurado. Quem é que pode ser blogger? Será que todos nós podemos ser bloggers? Desde que têm condições. Pessoas que têm conhecimento da matéria. Quando diz conhecimento da matéria, que é do conteúdo que eu vou colocar ou qualquer coisa de tecnologia. Antes de abrir um blogger, tem que saber... Quais são os conteúdos que vais colocar no... Ok. Requer um computador. Tens que saber mexer com o computador, entender a tecnologia, não é? Ok. Saber qual é a liagem que vai seguir, se é apenas para vídeos, culinária, música. Então, tens que se definir. Ok. Então, requer ter as condições, estar bem preparado, pode ser um blogger. Também, Igor, é o seguinte. Hoje em dia é muito fácil ser um blogger. Mesmo o Igor pode ser um blogger, um youtuber. É tão fácil. O YouTube tem ensina, tem aulas. Tem vídeo-aulas. Basta ter as ferramentas que é. Tens o computador, tens a internet. Entra pelo YouTube, vais criar uma conta na Google. E depois, lá tem todas as informações. Não tem como a pessoa não... Ou seja, não tem segredo nenhum. Não tem segredo nenhum. Está tudo aí. É mais simples do que as pessoas pensam. É simples. Mais simples. Só tem um problema. O problema é que tu vai se ocupar muito. Tem que passar a postar sempre. Então, tens de ter tempo para te dedicar. Sim, tem que ter tempo. Eu, pelo menos, todos os dias eu posto vídeos. Todos os dias? Todos os dias. Todos os dias eu posto músicas. Agora, por isso que eu sou o Detox. Detox Produções, o número um. O blogger da novidade. Sim. É isso aí. O Detox diz isso. E ele está, certamente, já... Sim. De forma direta, não é? A afetar, se calhar, os outros blogs. Não é muito afetar. Todo mundo. É assim. Do mesmo... Mas é assim. Nós vamos aqui ser sinceros. De que muito do conteúdo do nosso programa... Vai parar o Detox. Acaba por ter uma dimensão maior quando vai parar o teu canal. Só nesse momento que está aqui a decorrer o programa. Está a ser gravado. Oh, vocês estão a gravar para depois brincar também. Ou para gravar o programa. Esse programa está sempre mais. Só a partir dos bloggers. Assim que é. Não, se tiver aqui também um bife depois. Não, não. Ou se tiver uma rabuda do Cassandra, se calhar eles já... Vai que não. Não, não. Não, não. Não, elas vão estar aqui a próxima semana. As nossas meninas. As nossas meninas. É uma pato agência a elas. A Detox Produções está agência a elas. Eu vi um vídeo hoje na internet. O dia a dia. Eu tentava promover as meninas do Cassandra. Sim. De hoje. Porque eu também não sabia nem sequer como é que tu eras. Só ouvia falar Detox Produções. Detox Produções. E a verdade é que dentro deste universo dos bloggers, do universo artístico, és bastante conhecido. É verdade. Porque eu posto todos os dias. Mas postas todos os dias porque o blogger deve postar necessariamente todos os dias. E a gente já tem seguidores. Os seguidores precisam de matéria. Ok. Por exemplo, na diáspora, na Europa, na América, tem angolanos que vivem lá e não têm a oportunidade de ver os programas que acontecem aqui. Então precisam estar em contato com Angola e dependem daquela matéria. O canal número um, o canal que lhes dá acesso para a informação do que é que está se passando nas bandas, é o canal do Detox. Ok. E tu tens conhecimento disso, o News Music? Tu também és blogger? Sim. Na área desse blogger, cada um tem a sua maneira de trabalho. Ok. Sim. Eu não posso ligar, não posso seguir a linhagem do Detox. Sendo ele já começou com uma outra linhagem. Ok. Eu também procuro fazer uma coisa. Mas se vocês fazem praticamente a mesma coisa, vocês postam um vídeo, já há uma diferença. Já há uma diferença. O Ninho está mais focado na música. O Detox posta de quase tudo, né? Música e vídeo. Eu agora só, tipo, o Detox é completo. Eu sou completo. As fofocas postas. Reportagem. Estamos aí com um projeto de reportagens. Reportagem, filmagem, evento. Vamos aí procurar um dia para... Já tens um repórter, né? Já está aqui um repórter. O Rei de... O que vai acompanhar o dia a dia da Rabudela. Da Rabudela. Ok. É o nosso trabalho. Ok. És tu que eu venho no vídeo. A próxima semana vamos pegar o casal. E ele, Igor. E ele é que faz o nosso intro. Diz? Ele é que faz o nosso slogan. É que tu é que faz o slogan. Eu pensei que fosse um ataral. Não. Faz lá, faz lá. Faz lá, faz lá. Queremos ouvir aqui. A voz mais ouvida e a nole é minha. Faz. 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 Faz lá para o pessoal ter... Perceber. Queremos ver ao vivo. Sim, deixe fazer, vai. Detox, produção. Depois... O blogger das novidades. Olha, agora... Ai, logo, agostei, olha. E agostei, não estava a esperar. Agostei. Nem do... Do Neo. Também tu faz... Neo Music. Só novidades. Outras novidades... Só colam bala. Este é o original. Detox Produções... O número um... Danete. Reides. Olha, tens que criar agora para a tarde é nossa. Faz uma, para a tarde é nossa, vai. Faz uma série assim, a vida. Não, faz uma da tarde é nossa. O blogger dos bloggers tem o nome. Neo Music. São novidades. A tarde é nossa. Não, senta a pensar. Ora, vamos deixar a pensar. Só não sei se... Não, pensa e fazemos uma outra pergunta. Pensa. Pensa, sabes porquê? Porque o Vitor vai usar isso todos os dias aqui no nosso programa. Agora é que a tua voz vai ser a mais ouvida. E eu gostaria de saber se vocês fazem dinheiro com isso. Exatamente. A parte que cuia da marca. Como fazer dinheiro, não é? Sendo blogger. São publicidades. A gente faz muita publicidade. Tipo, só o nosso slogan. É que vende. É o nosso pés. Tipo, o marketing. Hoje eu sou detox porque... Porque, tipo, o slogan ajudou. O pésio. O pésio. Há muitos promotores que não usam intro. Por mais que ele tenha muitas visualizações no seu blogger, ninguém conhece. É um transparente. Ok. É silencioso. E tem aqueles que não têm muitas visualizações, mas têm um peso, têm nome no mercado. E não depende de visualizações, depende do teu nome para conhecer. O nome, sim. As pessoas querem promover. O intro que é o slogan vende a marca do produtor ou promotor que está a exercer. Ok. Dependentemente. E tu já és o presidente. Esta é a minha responsabilidade. Não tem promotor em Angola. Mas tu estás a associar... Ou melhor, a associar. Eu posso assim dizer associar porque és presidente da associação. Tu tens quantos bloggers dentro desta associação? Passa de 50. Passa de 50. Temos assim tantos bloggers em Angola. Tem muitos bloggers. Muitos. Em Angola tem mais de mil bloggers. Todos os que tu tens dentro desta associação têm a mesma vertente, o mesmo perfil? Ou temos, por exemplo, um blogger de culinária, um de moda? Não, normalmente só nós estamos mais focados no blog de música. Música, vídeo, notícias. No momento porque a nossa associação... Está aqui na cena da tarde é nossa, meu irmão. Vamos seguir. Já, já, pensa aqui. E faça uma coisa fixe. Vai passar todo dia. Tua voz vai ser a mais ouvida. Vai ficar com o que o salu. Fala comigo. Ele fala tão intro do rei diz para ganhar mais aquele peso. Já, 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 pensa. Mas ele não acabou de dizer, vai estar para dizer se estão mais focados. Eu estava a dizer, normalmente os blogs mais ouvidos, mais ouvidos, é só de música. De música, notícias, é mais site. É mais site que existe. Agora, de música é que nós estamos mais focados para nós que estamos a criar a associação. Para nos ajudar todos. Para nós ver se fizemos uma boa coisa. Ok. Esse é o objetivo. O blogger estaria organizado. Organizado, sim. Esse é o mais objetivo que nós temos. Nós colocamos o nosso homem. O presidente. Para ser o presidente. Para se dedicar a isto, não é? E tu, Ditox, vamos lá. Dá-se o teu remato final. Que conselho é que tu deixas para os jovens que, de alguma forma, nos inspiram em ti, não é? Apreciem o teu trabalho e seguem a tua página, as tuas publicações. Eu desejo que eles continuem a trabalhar, que não é fácil. Não é mesmo muito. Não é fácil esse trabalho. É difícil, porque eu digo, eu só não dormo. Não dormo. Estou todos os dias a trabalhar. Todos os dias a trabalhar. Estás sempre acordado. Tu vives na tua página. Dá-te dinheiro para, por exemplo, viajar, fazeres a tua vida. Tens uma condição aceitável. Tenho, tenho. Se eu, tipo, sou de ser que é mentira, eu estou a mentir. É verdade. Eu já vivo disso. Esse é o meu trabalho, é o meu hobby. Vivo disso. Vivo de blogger e youtuber. Já vivo disso. Ganho com isso. Olha, uma última coisinha que eu gostaria de saber é, por exemplo, se eu crio... O blog é uma página, né? Se eu crio uma página e todos os dias... Um diário virtual. Sim, todos os dias falo mal de alguém, não sei o quê. Como é que funciona? Eu estou a ser mesmo blogger ou estou só a ser fofoqueiro? É, depende. Se você cria uma página no Facebook, nem os blogs. Não, né? Não, não é. Apenas é um fofoqueiro mesmo. É só um fofoqueiro. Só é só um fofoqueiro. E mesmo que seja um blogger, mas diz que tem este conteúdo, a mão jurídica pode pesar. Vocês já falaram sobre isso? Na vossa associação já conversaram sobre isso? Sim, sim, já. E também o Facebook tem novas regras. Ah, ok. Tem novas regras. Nem tudo eles aceitam. Nem tudo é aceitável. Fala muita coisa que o conteúdo, se for ilícito, muitas vezes eles acabam por apagar a própria página. Sim, sim. Olha, vamos então, parceiro? Vamos. This is your time now. Vai. Ou queres que nós dissemos alguma coisa e depois tu só fazes? Não. Faço e depois vais pôr os nomes ou só o nome do programa? Como tu achaste melhor. Como tu achaste? Fala para o microfone. Tem que estar mesmo perto do microfone. Vai. O Vitor vai pegar isto. Vai. Rei diz, tubarões, nem sei nadando, Zuleika e Gormenze, vocês estão consagrados. Muito bem. É isso. Estamos consagrados e aceitamos esta consagração. Obrigado. Não vai no fim, diz. Isto é a tarde é nossa. Vai, fala. Vamos pôr. É porque nós vamos para o intervalo. Até podes lançar o intervalo. Diz, diz, diz. Isto é a tarde é nossa. Vai, diz. Quem não acompanhar a tarde é nossa amanhã, terça-feira, vai ter que se entregar numa esquadra mais próxima. Rei diz. Olha. E agora temos mais um curto intervalo, não é? Temos de fazer mais um curto intervalo. Temos aí as boas. Eu vejo já um artista com pinta de norte-americano.